Parque Tremendão também, que agora a gente falou da meia tonelada de droga com o 13º e a GCM, a Guarda Civil Metropolitana, agora também encontrou droga com o pessoal que estava querendo fugir pulando o muro no Parque Tremendão novamente. Vamos conversar com a gente Loures. Boa noite, agente Loures, obrigada por ter vindo. Essa ocorrência começou durante um patrulhamento em que vocês perceberam também uma atitude estranha, um cara na moto, estava indo entregar alguma coisa. É, boa noite, isso mesmo. Durante o patrulhamento pelo Parque Tremendão, visualizamos esse indivíduo aí em uma motocicleta entregando o que seria uma mochila a uma pessoa que estaria na porta de uma residência. Fato que chamou a atenção da equipe, que decidiu proceder a abordagem. Porém, o indivíduo que estava na porta dessa residência, ao notar a presença da equipe, começou a pular o muro para se evadir. Já o motociclista não logrou isso em se evadir, foi abordado, identificado que nessa mochila havia aproximadamente um quilo e meio de maconha, a quantia de 650 reais, balança de precisão. Diante dos fatos aí, esse indivíduo foi conduzido à central de flagantes. Vale salientar que ele, tanto quanto o outro que fugiu, já foram detidos anteriormente pelas equipes de Romu, na mesma situação de tráfico de drogas. O que está acontecendo aí na região oeste ali, né? A gente viu o Parque Tremendão, vocês conseguiram pegar uma nova ocorrência hoje. Está rolando o tráfico ali a roda, sei que vocês estão pegando, mas o pessoal está abusado. Ali sim, é uma região ali tomada por pessoas de facções criminosas, que tentam de todas as formas ganhar a vida fácil, vendendo drogas aí para manter seus sustentos. E vocês continuam patrulhando? É isso, Silvia, respondi aí o detalhe que você observou da região. A gente falou do Parque Tremendão com duas ocorrências, mas a polícia está atuando, o negócio é que tem muita gente no crime, o que é isso?